Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer essa jaqueta customizada da foto, mas que dá para você usar a temática que você quiser. Eu usei essa temática que é a Chanel, a moda e tudo mais, porque é uma temática que eu gosto e eu também já tinha esse tecido em casa. Mas você pode usar xadrez, listrado, qualquer tipo de estampa que você goste. O legal também é que tudo que eu usei no vídeo você pode colocar a sua maneira, não precisa seguir certinho tudo que eu fiz. Eu costurei a peça, só que você também pode usar cola para tecido que vai dar o mesmo efeito. Esse estilo de jaqueta é bem famoso, é da década de 90 principalmente, que é essas aplicações, essas jaquetas mais customizadas, manchadas e tudo mais. Eu usei bem clara, que é esse jeans, mas você pode também fazer em jaquetas pretas ou na cor que você preferir. Eu comentei dessa jaqueta porque a blogueira Chiara Ferraguini usou um modelo bem parecido qual a que eu fiz, só que a minha eu deixei um estilo bem particular. Mas então, esse foi o que eu fiz e eu espero que vocês gostem. Tchau! 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 eu vou fazer também customizando peças, ok? Tchau, tchau!